A vida só tem sentido quando se tem um amigo O abraço é o melhor abrigo, eu sou teu amigo, como tá comigo? Que encheu meu quarto com tua luz, o teu olhar me trouxe paz Tua presença me refaz, eu sou o anjo Gabriel Vem em nome do Senhor, darás a luz ao Salvador Serás a mãe do Emmanuel Por que teus lábios tremem tanto assim? Por que não tira os teus olhos de mim? Há tanta graça estar diante de ti Sejam todos muito bem-vindos Eu começo esse programa agradecendo a Deus pelas pessoas que me ajudam a manter esse programa Quero agradecer a Antônia Rosseto, obrigado viu Antônia Eu vi que você se tornou nova benfeitora A Vera Lúcia Couto Lima, obrigado Vera Lúcia Sebastião da Rocha, muito obrigado Maria Elizabeth de Almeida Obrigado Maria Nilza Muito obrigado Maria Efigênia Que Deus recompense você, Lúcia de Fátima Edileusa Aparecida, obrigado Alvaci, pode sempre contar comigo Alvaci Teresinha Silveira Cleusa Lima da Silva Que Deus abençoe você Cleusa Joselita Paulino da Silva, obrigado Maria Raimunda de Oliveira, muito obrigado Graças a esses nomes Nós estamos levando adiante Essa missão de evangelizar Levar a palavra de Deus aos corações que mais precisam Eu quero agradecer a vocês Que graças a vocês Eu consigo chegar a todos os cantos desse nosso Brasil Tem gente, por exemplo, numa cidadezinha pequenininha Me acompanhando E tem gente em cidades gigantescas A solidão do coração pode ser a mesma, né? Numa cidadezinha pequenininha Ou numa cidade gigantesca Eu só quero dizer que Isso só é possível graças a você Benfeitor Que me ajuda a levar adiante essa missão Tem alguns que são benfeitores E dizem assim Eu quero ajudar com mais um pouquinho Por incrível que pareça Tem isso mesmo Então eu tenho aqui, ó Essas garrafinhas E aí Você vai receber Essa garrafinha no mês de São José E é uma forma de você Ter aí na sua casa Uma pequena lembrança Ah, Adalcides É simplesinho Tudo aqui na Rede Vida é simplesinho Mas você vai receber na sua casa Se você se tornar benfeitor dessa obra Você vai receber também o meu boleto Sim Eu todos, todos os meses Envio a minha cartinha, ó E essa cartinha aqui É um presente mesmo pra você Ela tem sempre uma reflexão Uma oração E a possibilidade de você fazer a sua doação Eu quero colocar os nomes Diante da imagem de São José Pedindo a São José Bençãos e graças dos céus São José Eu peço Por todos aqueles que se tornaram benfeitores dessa obra Eu peço Pela Antônia, pela Vera Sebastião Maria Elizabeth Maria Milza Maria Efigênia Lúcia de Fátima Edileuza Aparecida Alvaci Teresinha Cleusa Lima Joselita Paulino Maria Raimunda Todos esses nomes Sendo colocados diante Dessa imagem Simbolicamente Imagem de São José Simbolicamente Lembrando a presença De São José Entre nós São José Valei-me São José Valei-nos Amém Jesus Canta a igreja Uma nova canção E recebe do Espírito Uma nova unção Eu já ouvi dizer que São José Era muito mais velho que a Virgem Maria Tanto que quando Jesus iniciou sua vida pública Ele já não era mais vivo Fico me perguntando como ele conseguiu passar por tanta coisa Para cuidar de sua família São José Era idoso quando se casou com Maria? São José é tradicionalmente descrito nas Escrituras E na tradição católica Como uma pessoa idosa Embora não haja uma idade específica mencionada na Bíblia Mas se acredita que José fosse um homem um pouco mais velho Quando se casou com a Virgem Maria Que na época era bem menina Bem criança E apesar da sua idade um pouquinho mais avançada São José foi descrito como um homem justo Fiel Responsável Disposto a obedecer a vontade de Deus Cuidar de Maria Do menino Jesus Sua dedicação à família sagrada É frequentemente destacada como um exemplo de humildade De obediência De amor incondicional Por isso que a Bíblia destaca em Mateus Logo no primeiro capítulo Que um anjo revelou a José Em sonho Um plano divino para a sua vida Maria Vai ser a sua esposa Não tenha medo de tomar Maria como sua esposa E logo em seguida Pediu para que José Levasse o menino Assim que ele nasceu Levasse o menino Correndo Embora Porque um rei muito mal Queria matar essa criança São José é chamado o homem da obediência O homem da humildade Percebe que Ele não quer se aparecer na história, né? Ele não quer ser o principal Ele sabe o lugar dele Há uma música bonita que diz assim Que foi que te encantou nesta donzela Que foi meu São José Que foi que te levou a casa dela Que foi meu São José Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor Que te ajudasse a encontrá-la E de repente um dia Alguém te apresentou Maria E de repente um dia Alguém te apresentou Maria Que foi que viste tu nos olhos dela Que foi meu São José Que foi que até te fez sonhar com ela No céu de Nazaré Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor Que te ajudasse a encontrá-la E de repente um dia Alguém te apresentou Maria Maria E de repente um dia Alguém te apresentou Maria Agora despousaste a tua eleita Na paz do Senhor A vida se tornou bem mais perfeita Com ela tem mais cor Andavas procurando a namorada ideal Pedias ao Senhor Pedias ao Senhor Que te ajudasse a encontrá-la E de repente um dia Alguém te apresentou Maria E de repente um dia Alguém te apresentou Maria Muitas pessoas que conhecem As aparições da Virgem Maria de Fátima Ouviram falar do Milagre do Sol De 1917 Mas poucas sabem Que São José Também esteve presente Na visão da irmã Lúcia Tendo Nossa Senhora Desaparecido Na imensa profundidade Do firmamento Vimos ao lado do sol São José com um menino E Nossa Senhora Vestida de branco Com um manto azul São José com um menino Pareciam abençoar o mundo Com gestos que faziam Com as mãos Em forma de cruz A mensagem da aparição De São José Isto reitera A importância do papel De São José Dentro da igreja Diz tanto Para o nosso mundo De hoje É o gigante silencioso O amigo esquecido Que está constantemente presente Explicou Mike Wick Diretor executivo Do Instituto de Vida Religiosa O que está acontecendo Com a paternidade? Wick explica A paternidade de São José Como todos os pais humanos É o reflexo Em uma criatura Da paternidade De Deus Pai A visão de São José E do menino Jesus Abençoando o mundo Com Maria Ao lado do sol Que não abandonou Seu lugar É a segurança De Deus que Ainda que o homem Possa rejeitá-lo Deus nunca rejeita o homem A presença de São José Neste evento sagrado Reforça a importância Da família E da intercessão Dos santos Na fé católica Trazendo conforto E esperança Aos devotos Reunidos em Fátima Como essa manifestação Impacta a sua fé E de que forma Você se conecta Com essa poderosa Demonstração do divino São José Cuida de nós Como cuidaste Do menino Jesus Eu quero Rezar com você A oração Esposo da Virgem Maria Você pode fazer Que acompanha Que todos aqueles Que todos aqueles que estão Precisando de um emprego Tenham um emprego Uma porta aberta Um espaço E da sua apresentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pedindo a intercessão De São José Por todos aqueles que estão Desorientados Desorientados Perdidos No próprio relacionamento Estão precisando De luz Que São José Ajude esse namorado Essa namorada Esse noivo Essa noiva Esse casal Esse marido E essa esposa Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Quero pedir a São José A graça Da simplicidade Da humildade Muitas vezes A gente erra na vida Porque a gente É muito prepotente Então eu quero pedir Essa graça Não só a mim Mas a todos aqueles Que estão me acompanhando Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Quero pedir Bençãos Graças dos céus Pela intercessão De São José Por todas as pessoas Mais idosas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Pelas pessoas Que estão precisando De oração Se sentem fragilizadas Sozinhas Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Amém Quero pedir Quero pedir de forma especial Por todos aqueles Que estão se sentindo Deixados de lado Porque chegou uma doença E aqueles que deveriam cuidar De você Parece que eles estão fazendo De conta que não é com eles Então você está se sentindo Muito sozinha Muito sozinho É por você É por você que eu rezo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Por todos Por todas As nossas crianças Assim como São José Cuidou Do menino Jesus Eu peço a proteção De São José Para as nossas crianças Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu quero pedir agora Por aquela mulher Que está grávida Assim como São José Soube cuidar De Nossa Senhora Grávida Eu vou pedir que São José Esteja ao lado Desta mulher Grávida Que precisa De ajuda Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A última Ave Maria Eu quero rezar Pedindo Na sua intenção Você que me acompanha Faça agora o seu pedido E me deixa levar Até a imagem De São José Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Intercedei por nós Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós São José Valei-nos São José Valei-nos São José Valei-nos Amém São José Que seria o pai Do filho De Deus Valei-nos São José Nas minhas dúvidas E medos Valei-nos São José Quando me bate o desespero Valei-nos São José Quero seguir os teus exemplos Nas minhas orações Valei-nos São José Ó glorioso São José Glorioso São José Desde que eu me conheço Por gente Eu via o meu pai Trabalhando em sua carpintaria Eu adorava observar Tudo que ele criava Para as pessoas Era um trabalho Sabe Muito delicado Que exigia Atenção Dedicação E principalmente Sabedoria Mas o meu pai Tinha algo especial Que deixava o trabalho Ainda mais bonito Ele dizia Que a sua maior inspiração Era São José E que quando ele fazia As encomendas Não atendia somente O desejo do cliente Mas olhava para o céu E pedia a intercessão Do seu grande amigo São José Para que aquele imóvel Fosse feito por ele Através de suas mãos Ele rezava Sabe Pelos clientes E apresentava o projeto Para Deus Buscando sempre compreender A essência de cada um Para literalmente Entregar algo Que fosse feito Para aquela pessoa Conforme eu fui crescendo Ele foi me permitindo Trabalhar com ele também E foi Nossa A melhor época Da minha vida Como sou grato Por ter vivido Essa experiência E por ter aprendido Tanto com meu pai Sempre vou sentir saudades Abraços Mateus Das muitas coisas Do meu tempo de criança Guardo vivo na lembrança O aconchego do meu lar No fim da tarde Quando tudo se aquietava A família se ajuntava Lá no alpendre A conversar Meus pais não tinham Nem escola e nem dinheiro Todo dia o ano inteiro Trabalhavam sem parar Faltava tudo Mas a gente nem ligava O importante não faltava Seu sorriso Seu olhar É quando eu vejo imagens De crianças Com seus pais Essa música Naturalmente Me vem à mente Ao coração Eu tantas vezes Vi meu pai Chegar cansado Mas aquilo Era sagrado Um por um Ele afagava E perguntava Quem fizer estrépoli E mamãe nos defendia E tudo aos poucos Se ajeitava O sol se punha A viola Alguém trazia Todo mundo Então pedia Pro papai cantar Com a gente Desafinado Meio rouco E voz cansada Ele cantava Mil toadas Seu olhar No sol voente Passou o tempo Hoje eu vejo A maravilha De se ter uma família Quando tantos Não a tem Agora falo De tanta coisa triste O amor Virou consórcio Compromisso De pouca gente A tantos filhos Que bem mais Do que um palácio Gostariam De um abraço E do carinho Entre seus pais Se os pais Amassem O divórcio Ou tanta coisa Não viria Chame a isso De utopia Eu a isso Chame o pai Chame o pai A maravilha De se ter uma família Quando tantos Não a tem E agora falo De tanta coisa triste O amor Virou consórcio Compromisso De ninguém Há tantos filhos Que bem mais Do que um palácio Gostariam De um abraço E do carinho Entre seus pais Se os pais Amassem Tanta coisa Não, não, não Viria Chame a isso De utopia Eu a isso Chamo o pai A gente vai trazer Nessa semana de oração Por um emprego Todos aqueles que estão Precisando de oração Estão precisando De um emprego A Leidiane Me escreveu E a Leidiane Disse assim Daucides Eu peço Pelo meu desemprego E pela minha ansiedade Leidiane Eu vou pedir Eu vou pedir por você O Senhor O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres E bendito é o fruto E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A Dirandete Me escreveu Dirandete Quero rezar por você Ela está pedindo um emprego Para o filho dela Dirandete Cunha Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Quero pedir Pelo José Que me escreveu Ele disse assim Oração para o meu genro Jean Carlos Saúde e trabalho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Fátima Estou rezando por você Viu Ela me escreveu Se assim dá o Cid Para que meu filho Consiga um emprego Ele está ficando Depressivo Fátima Por você Pelo seu filho Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendito a sua voz Entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém A Vera Me escreveu E a Vera Diz assim Dá o Cid Que o Senhor Ouça Minhas orações Abre porta De um emprego Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Por todos os Desempregados Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Essa Ave Maria Eu quero pedir Por todos aqueles Que clamam Por um emprego Por todos aqueles Que clamam Por uma nova Oportunidade Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendito é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Por todos aqueles Que estão Empregados Mas Estão insatisfeitos Sofrendo Infelizes Por essas pessoas E o coração Delas Seja aliviado Para que novas Oportunidades Possam aparecer A esse coração Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eu vou pedir Nesse momento Que você agora Reze Não apenas Pelas pessoas Que você Tem na mente No coração Mas que você Reze Por essa multidão Que se une Em oração Comigo Gente que talvez Você não saiba Nem mesmo o nome Mas é gente Que nessa madrugada Está clamando Está pedindo Para que esse coração Que precisa Se sinta amparado Pela oração De uma multidão Que me acompanha Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E essa última Ave Maria Na segunda dezena Eu quero pedir Por todos aqueles Que Embora Tenham trabalho Se esforcem Mas não se sentem Valorizados Ave Maria Cheia de graça O Senhor É convosco Bendita sois Vós entre as mulheres E bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Antes do glória Eu quero Fazer a oração Por todos aqueles Que estão em busca De um emprego E você que está em casa Reza comigo Ilumina Senhor Por intercessão De São José Os empregadores Que sejam compassivos E tomem decisões Acertadas Para o negócio Que dispõe E também Para a sociedade E ampara Senhor Todos os Trabalhadores Revigora As forças Traz A unção Necessária Para o bom Desempenho Dos seus trabalhos São José Trabalhador Roga Pelos Trabalhadores São José Trabalhador Roga por todos Que estão Em crise Financeira São José Trabalhador Roga em particular Por esta Causa Que apresento E você Nesse momento Apresenta São José Mais uma vez O nome Dessa pessoa Que precisa De um emprego Senhor Eu confio Na tua graça Glória ao Pai Ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém São José Rogai por nós Amém Posso até cair Ou vacilar Mas consigo levantar Pois recebo dele as asas E como águia Me preparo pra voar Eu posso ir Muito além de onde estou Vou nas asas Do Senhor O Teu amor É o que me conduz Posso voar E subir Sem me cansar Ir pra frente Sem me fatigar Vou com asas Vou com asas Como águia Pois confio no Senhor Minha irmã É uma pessoa Extremamente controladora Mesmo morando Em outra casa Com a família dela Ela ainda arruma Um jeito De controlar Meus pais E tudo o que fazemos Por conta disso Sempre brigamos E a nossa relação Só piora Não sei mais o que fazer Preciso de um conselho Luisa Luisa Sabe que Lidar com Relações familiares Complicadas É desafiador Pra todos nós Talvez em graus Um pouco diferentes Em situações diferentes Em cidades diferentes Mas todos nós Temos que enfrentar Desafios Em relação As nossas famílias Especialmente Quando envolve Controle Conflito Aí entra a questão Muitas vezes Financeira Agora Uma coisa Eu estou aprendendo Na vida Cada ser humano Tem a sua própria Personalidade Tem a sua maneira De se relacionar E nem sempre A gente consegue mudar O comportamento O jeito de ser Do outro Por isso que a Bíblia Sábia como é Na primeira carta De São Pedro Diz assim Acima de tudo Ame Intensamente Uns Aos outros Pois o amor Cobre Uma multidão De pecados Em uma situação Como essa Buscar a compreensão A empatia O perdão Pode ser fundamental 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 Para restaurar A paz A harmonia Nessa família Por isso que uma abordagem Construtiva Seria tentar Dialogar De uma forma Calma Com a sua irmã Sobre as suas Preocupações Os seus sentimentos Expressando As suas necessidades Estabelecendo Limites Saudáveis Comunicar De forma Clara Respeitosa Pode Abrir espaço Para uma conversa Mais profunda E talvez até Para algum início De solução Conjunta Para esses problemas Não é fácil Para nenhum De nós Mas uma coisa Eu digo Quanto mais A gente vai Para a atitude De guerra Pior é Quando a gente Apela Para a violência Pior é Quando a gente A gente acha Que só a gente Tem razão E só a gente Está certo Pior é Quando eu digo Aqui o caminho É o diálogo O caminho É o diálogo Não tem outro caminho A não ser Procurar Conversar Em alguns momentos Se afastar um pouco Em outros momentos Você vai ter que ter Uma postura mais dura E falar Opa Dessa forma Não pode ser Porque a postura Da gente Vai também Mostrando Quem nós somos As vezes A gente É compassivo Demais Compreensivo Demais E aí Alguém que tem Um temperamento Um pouco mais Controlador Já assume Essa liderança Aí na família Mas não é uma Liderança positiva É uma liderança Ruim Eu quero muito Que A inspiração De hoje Te traga A paz Que você precisa Nem tudo Depende de você Filha Quando alguém Está exagerando Você tem que se posicionar E dizer Opa Agora ultrapassou o limite Agora ultrapassou o limite Mãe do céu Morena Senhora da América Latina De olhar e caridade Tão Divina De cor igual a cor De tantas raças Virgem Virgem tão serena Senhora destes povos Tão sofridos Patrona dos pequenos Dos oprimidos Dos oprimidos Derrama sobre nós As tuas graças Derrama sobre os jovens Tua luz Aos pobres vem mostrar O teu Jesus Ao mundo inteiro Traz O teu amor de mãe Ensina quem tem tudo A partilhar Ensina quem tem pouco A não cansar E faz o nosso povo Caminhar Em paz Mãe do céu Morena Senhora da América Latina De olhar e caridade Tão divina De cor igual a cor De tantas raças Virgem tão serena Senhora destes povos Tão sofridos Patrona dos pequenos Dos oprimidos Os oprimidos Derrama sobre nós As tuas graças Derrama a esperança Sobre nós Ensina o povo A não calar a voz Desperta o coração Desperta o coração Conhecer Jesus Conhecer Jesus Desperta 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 para a justiça Para a solidariedade Para o amor E faz o nosso povo Conhecer Desperta para a justiça Jesus 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 Eu creio que eu fui prestar atenção em São José Como santo Como padroeiro Da nossa igreja Quando meu pai Já idoso Farmacêutico Diabético Estava com dois dedos do pé Contaminados Infeccionados E ele por ser farmacêutico E teimoso Ele mesmo fazia o curativo dele Ele passava o dia todo na farmácia Às vezes com a mão suja Ele ia lá na salinha E fazia o curativo dele Nós preocupados Tratamos uma pessoa Para vir fazer os curativos adequados Eu entrei nessa paróquia E falei São José Por favor Cura o pé do meu pai Porque eu tinha medo de uma gangrena E muito teimoso Não queria tomar os remédios direito E aí eu entrei aqui E falei com São José Dois dias depois De dois curativos feitos Tudo curou E o pé dele ficou limpinho E morreu graças a Deus Com todos os dedinhos do pé dele Então Nunca vou esquecer essa graça Que São José me concedeu Mas São José derrama graças Sobre a minha vida Todos os dias E a gente nem percebe Eu faço parte de um grupo de oração E a gente pede muito Por doentes na emergência Doentes na manutenção De algum tratamento Jovens com amarras de drogas Vícios E a gente vê tanto resultado Tanta graça Tanta gratidão Depois esses doentes Escrevendo pra gente Agradecendo As orações Que não fomos nós Foi a intercessão de São José Que concedeu Então todos os dias Eu acredito Que São José Derrama graças sobre nós Porque ele é modelo De humildade É modelo de pai Deus confiou nele Deu Jesus pra ele Então Só podemos nos confiar Na intercessão dele também Ó glorioso São José Deus confiou a ti A missão de proteger A família de Nazaré Nas vossas maiores aflições O anjo lhe apareceu E não sonho me entender Que bom que você é devota De São José Que bom que Esse testemunho também Tocou o coração De tanta gente Obrigado pelo seu carinho Comigo Obrigado pelo seu carinho Com a Rede Vida Obrigado pelo seu carinho Eu tenho aqui Intenções e pedidos Sim porque tem gente Que liga pra cá 0 operadora 11 42 00 80 80 E pede Pede oração né Dau Cid Estou precisando de oração E eu levo muito a sério Todo pedido que chega aqui Pra mim é importante Todo pedido que chega 0 operadora 11 42 00 80 80 Se você Hoje Se é assim Dau Cid Eu queria ajudar Mas eu queria ajudar agora Existe uma forma de você Nesta madrugada Já fazer a sua doação Se você Observar bem Aqui tem uma chave PIX 11 970 610 457 Se você Fizer a sua doação Nessa madrugada Saiba que você já está Nos ajudando Ajudando essa obra de Deus E Nos ajudando A manter um programa Como esse Se diz assim Ah Adalcides Esse programa mudou minha vida Quantas pessoas Me escrevem isso Tem gente que diz Adalcides Você não tem ideia Graças a Deus Obrigado viu Por me ajudar Tá Ó Dom Fernando Tem um recado aí Não tem Dom Fernando falando Que ele recolhe Todas as intenções Que vão chegando Na madrugada E o Dom Fernando Diz assim Adalcides Eu pego todos os nomes E eu recolho Todos eles Eu me coloco Em oração Logo às 5 e meia Da manhã E ele celebra a missa Na intenção de todos Aqueles que ligaram Pra cá De todos aqueles Que fizeram doação Pelo Pix De todos aqueles Que pediram oração Pelos seus familiares Alguns amigos Dom Fernando Fala Minha saudação Fraterna Amiga A todos vocês Um convite Aqui estamos Na capela Do santuário Onde celebramos A missa Todos os dias Às 5 e meia Da manhã E rezamos por você E rezamos Pela sua família Um convite Participe E vamos juntos Elevar nossa prece A Deus Pedindo a intercessão De São José São José Valem-nos Deve a vir Deve a vir